Música Beijo aí no coração, vamos para mais um vídeo aqui no canal, bora, é logo ali Pessoal, no vídeo de hoje, a gente vai, eu daqui e vocês aí do outro lado da telinha Vamos preparar um bolo, um bolo, um bolo de banana sem farinha de trigo Vamos usar aqui, esse propósio, aveia, vou mostrar aqui os ingredientes do bolo Após o bolo, primeiro eu queria fazer o cuscuz, o cuscuz de coco Não é cuscuz ao molho de coco, o molho de coco também fica uma delícia Minha mãe preparava muito esse tipo de cuscuz para os nossos irmãos Vou mostrar para vocês primeiro os ingredientes do cuscuz Vamos lá Pessoal, o cuscuz, ele é fácil e simples e fica gostoso, né? Não sei se vocês aí, faz de outra forma, né? Mas a gente só vai usar um coco, né? Não coloque aquele coco industrializado que vem no supermercado, né? Pega um coco natural, aqui tem muito, aqui não falta, vocês sabem disso aí Que aqui não falta coco, né? É o coco e o flocão, né? E o flocão para o nosso bolo Não, para o nosso cuscuz Tá aqui, só esses dois ingredientes E um pouco de sal, né? Na massa A gente vai levar um pouquinho de sal na massa Uns 5 gramas de sal Agora vamos para os ingredientes do nosso bolo, né? Vamos usar... Desculpa aí, pessoal Essa aveia aqui, ó Né? Essa aveia Essa aveia aqui, ó Flox Finos Tá vendo aí? Para o nosso bolo É... Três Bananas Bem maduras Vamos usar Manteiga Também Esqueci de pegar Vou pegar aqui Dois ovos Para ser usado Em nosso bolo Dois ovos Está aqui Dois ovos A canela Canela em pó Está aqui A canela E duas colheres Assim, dessas colheres Não muito cheias Desse colheres tradicionais, né? Sobre Pronto Esse aqui É os ingredientes Do bolo Manteiga É bom até você derreter a manteiga, pessoal A manteiga Derrete um pouco de manteiga Três colheres de manteiga Eu estou usando essa manteiga Camponesa Que eu gosto muito Também eu tenho essa aqui Mas essa aqui É uma manteiga Só para mim pôr nas minhas bolachas Nas minhas bolachas E também Outro Como eu não tenho o leite O que é que eu vou usar? Eu optei Usar Suco De laranja Vai ficar também Muito Delicioso O nosso bolo Com suco Só duas laranjas Se precisar Mas Eu falo aí para vocês Mas eu peguei Só duas laranjas Repetir Os ingredientes Do bolo É três colheres De manteiga Dois ovos É o nosso Flocão Não Não Flocos finos A aveia Essa aveia aqui Flocos finos É a aveia Integral Flocos finos É a nossa canela Canela em pó O nosso fermento Está aqui Pronto Esse É os ingredientes Do bolo E acompanhe Aí o vídeo Primeiro aí Vamos Preparar o nosso bolo Não Vamos preparar O cuscuz Que o cuscuz Ele é bem mais rápido E fácil De fazer E acompanhe O vídeo Aqui Vamos quebrar O nosso corpo Vamos preparar Primeiro aí O nosso cuscuz Acabei de tomar Um banho Para só os dez minutos Pense no banho Gostoso Nossa Banho bem quentinho O banho Estava Deleza Só que você Quebra um coco Ó Vai Tá vendo Você vai Arrugando Ele Ó Dessa forma Aqui Pronto Nosso coco Olha aqui O nosso coco Tá vendo aí Agora Vamos rapar Esse coco Naquele velho Modelo Tradicional O nosso Rapacô Mas hoje Você chega Numa quitando Aquele coco ralado Ele lá Ele Rala na hora Na máquina É bem mais rápido Mas eu vou ralar Ao moldo mamãe É o moldo mamãe É pessoal Vou ralar Esse coco No moldo mamãe Olha aqui Nosso rapacôco Vou mostrar Para vocês Como é que a mamãe Fazia Saudade Da minha mãe Que Deus Atenha ela Em bom lugar Faz muita falta Muita falta mesmo O espírito Tá aqui Não sai do meu pé Você vai ganhar Boa espírito Eu vou dar Boa a você Não sei se eu posso Dar cuscuz Que vai levar coco Eu acredito Não vou dar cuscuz A você Põe a vasilha No chão Deixa Tá aqui Para vocês me ver Esse Aqui É o modo Mamãe Põe o rapacôco Embaixo das pernas Que maravilha O espírito Tá aqui Olha o espírito Onde está O espírito Ele não sai Do meu pé Espirro Sai Espirro Você não pode Mexer aqui 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 não lhe pertence Sai daqui Pira o coxinho Daí Sai Não sei se está dando Para vocês Verem Aí Mas olha aqui Vamos rapar um pouco É É esse aqui Sai daí Espírito Sai Ele obedece Pessoal Ele obedece Fala com ele Duas vezes Ele obedece Ele já saiu Não sei se dá Não sei se vocês estão Pegando aí A câmera Está pegando aí Me rapando um pouco Também pessoal Você pode fazer Esse cuscuz Com molho Com molho do coco Caldo do coco Molho não Caldo do coco Fica uma delícia Também Uma delícia Mas eu vou fazer Colocar o coco Dentro da massa Do cuscuz Ó Vocês estão pegando aí Pessoal Não sei se está dando Se vocês estão pegando aí Esse aqui é o módulo Mamãe Ó Tá vendo Esse é o módulo Mamãe Minha mãe fez muito isso Muito mesmo Daqui a pouco Eu volto aí com vocês Quando terminar de rapar O coco Eu volto aí com vocês Olha nossa mesa Tá linda pessoal Tá linda Eu gosto muito De cozinhar pessoal E vem um comentário aí Esses dias Carlos Você nunca mais fez vídeo Fazendo comida Pronto Hoje está aí Vai ser um cuscuz No coco E o nosso bolo Sem farinha de trigo Pessoal Já ralei o coco Uma banda de coco E dá né É pra mim só Eu não vou nem colocar É o pacote de fuba Completo né É pra mim só E pro genino Se esse genino vem Ele falou aí Que tomar um banho Ia Vem né Oito horas E quinze minutos Tá aqui A outra banda do coco Né Está aqui ó Uma banda da Agora vamos colocar A fuba Aqui dentro Acompanha aí E faça esse cuscuz Aí na tua residência Né Você mulher Você homem também Surpreenda a sua mulher Com esse Tradicional Delicioso Cuscuz Vamos Colocar A nossa fuba Eu não vou colocar O pacote Todo não pessoal Vou colocar metade O sistema Aqui aberto Esse outro Tá fechado Também Pode colocar Dentro do coco Tá vendo aí ó O coco Pode colocar Só a metade Só a metade Do flocão E aí Estão aprendendo Estão gostando Do vídeo Coloque Só cinco gramas De sal Não coloque Mais que isso Só uma pitadinha Olha Olha aí Vamos Vamos mexer Isso aqui O coco Com O cubana Tá vendo aqui pessoal Como ficou A nossa massa Pronto Mexi Bastante Agora Você vai Pôr Um pouco De água Um pouquinho E deixar Isso aqui Por dez minutos Antes Antes De você Levar Ao fogo Não deixe Tua massa Muito seca Não Sabe aquele Cusco seco Deixe Tua massa Bem molhadinha Bom Deixo aqui Por Aproximadamente Dez minutos Esse cuscuz Pessoal Vai ficar Uma delícia Top Das Galáxias Daqui a pouco A gente vai Preparar O nosso Bolo De aveia Sem farinha De trigo Eita pessoal A piscina Deu bronca Novamente Nossa É uma coisa É uma coisa Mas é assim mesmo Eu gosto De luta Porque Você luta Mas você sabe Que lá na frente Você vai receber A vitória Né E a gente vai Concluir Aquela piscina Assim Olha aí A nossa Cuscoizeira Já está aqui Então vamos Colocar já No passonei Só foi Três Quatro Minutos Tá bom Vamos colocar A nossa Uva Com o nosso Coco Né Com o nosso Coco ralado Não coloque Pessoal Que é aquele Coco industrializado Que você encontra Em mercado Coloque esse Coco aí Natural Coco aqui Não é problema Vocês sabem Coco aqui Tem muito Na casinha Do sítio Coco tem muito Já vou lavar Essa panelinha Pra não ficar Nada sujo Né pessoal Dê um comentário Aí Se você estiver assistindo Esse vídeo Você vai lembrar Carlos Não deixa Acumular prato Vai sujando E você vai Lavando E realmente Pessoal Eu estou fazendo isso Sujando E lavando Olha aí Nosso cuscuz Vai pro fogo Agora E daqui a pouco Eu volto aí Com vocês Beleza Beijo no coração E agora Vamos Preparar O nosso bolo Também vai ser rápido E agora E agora pessoal Vamos preparar Vamos para Os Os Ingredientes Do bolo Duas colheres De manteiga Tá vendo aqui Você pode usar Margarina também Duas colheres De manteiga Vamos derreter Essa manteiga E a manteiga É rápida Tirar aqui o cuscuz Um pouquinho A manteiga Que derreter A manteiga Vamos Aqui tudo aqui É coisa rápida É coisa rápida É rápido Já quebrar Nossos ovos Dois ovos Um ovo Dois Copos Já está aqui Na panela A manteiga Já Derreteu Que é rápido Pessoal Eu estou explicando Bem Detalhada Para vocês Aprenderem E aí Gisela Gisela Falou Comentou No vídeo Ah Eu amo Cuscuz Pronto Está aqui Nossa manteiga Já derretida Vamos Por de volta Nos Cuscuz Agora Próximo passo Vamos Fazer Aí O nosso Creme De banana Pegar um Prato Aqui Nosso Creme De banana Essa faca Essa faca Aqui é muito Perigosa Pessoal Corta até Pensamento Essa é a faca Que meu filho Usava no sushi Quando ele Tinha um sushi O Cleber Beijo para você Cleber Te amo Vocês conheceram O Cleber O meu gato Vocês conheceram O meu gato É um gato É um gatinho Meu filho Vamos preparar Nosso Creme De banana Três bananas Que vai No nosso bolo Quero mandar Um beijo E um abraço Muito especial Para você Noemi Você que está Sempre comentando Nos meus vídeos Às vezes É um comentário Que Me deixa Um pouco triste Mas feliz Por ter você Fazendo parte Da família Do Bora É logo ali Noemi Beijo para você Minha linda Vamos agora Preparar Nosso creme De banana Pega um gato Pessoal Rápido Fácil E simples Está vendo aí Pessoal A gripe Quer me derrubar Mas não vai me derrubar Não Estou mecanhoso Geralmente No inverno É quando Elas atacam A gripe Agora Vamos pôr Aqui Um pouco De canela Essas canelas Em pó Olha que cheiro Pessoal Que cheiro Está isso aqui Esse bolo Fica gostoso Um bolo sem açúcar Não leva açúcar É um bolo Zero açúcar Só vai usar A banana A açúcar Da banana É um açúcar Natural Da fruta Nessa aí Pessoal E aí Estão gostando Do vídeo Deixa aí no comentário Se vocês gostaram Se vocês querem mais vídeo De culinária Eu gosto De cozinhar Pessoal Tenho muita receita Aqui Na minha mente Pra passar aí Pra vocês Eu quero agradecer Também A todas as pessoas Que estão chegando Que vieram fazer parte Da nossa família A família do bolo É logo ali Essa semana Já veio um bocado Gente Nosso creme Vocês estão Vou ver se está Para pegar Nosso creme De banana Olha aí Já está pronto Agora vamos mexer Isso aqui O ovo Com a manteiga Eu ia até Comprar uma colher De pau Hoje pessoal Acabei esquecendo Está vendo aí Vamos mexer Na mão mesmo Daqui a pouco Eu volto Com vocês Olha aí Olha aí família Já coloquei A manteiga Na forma Agora vamos Vamos colocar Nosso bolo Na forma Para ir Ao forno Está cheirando Demais Pessoal Olha para aí Que lindeza Da natureza Vocês aí Do outro lado Estão com água Na boca Isso aqui Vai ficar gostoso Demais Pessoal O espinho Não sai Do meu pé Está aqui Já espiriu Ele hoje Brincou muito Comigo Ele está Muito brincalhão Muito brincalhão Para ele Vai ter que ficar Por igual Na forma Olha Ai Tirou onda Meu porco Uhul Senhor de pau Olha Eita Que a verdadeira Delícia Vamos desligar O nosso cuscuz Que ele já está pronto O cuscuz Já está pronto Cuscuz É 10 minutos Só no fogo E ele já está pronto Olha Hum Que cheiro Eita O cheirinho Do coco Está maravilhoso Agora vamos Vamos acender O forno Vamos acender O forno Daqui a pouco A gente volta Com vocês Olha aí Família Nosso bolo Já está no forno Só pessoal Que esse bolo Ele não sobe Muito não Sabe como é Ele fica Aquele bolo Batido Ele não sobe Muito não Já desligamos Nosso cuscuz Nosso cuscuz Olha A verdadeira delícia Agora preparar Aquele delicioso Café Para a gente Degustar Desse cuscuz E também Degustar Do bolo Olha quem está aqui Não sai do meu pé Meu garotinho Espirrinho Meu espirro Lindo Cheiroso E maravilhoso Não sai do meu pé Pessoal Não sai Daqui a pouco A gente volta Com vocês Mostrando para vocês O bolo Olha pessoal Também estou Tritando aqui Uma bistequinha Uma bisteca de boi Para a gente comer Com o nosso cuscuz Coloquei aqui Vou colocar um pouquinho De vinagre Para dar um Sabor Na cebola Nosso bolo Já está pronto Pessoal Já desliguei O forno Quero mostrar Para vocês O resultado Do bolo Vou mostrar Aqui para vocês Daqui a pouquinho Vou trair Aqui do forno Mas eu já desliguei O forno Olha lá Deixa eu trair Aqui do forno Para mostrar Melhor Para vocês Beleza Família linda Família Abençoada Do bora É logo Olha pessoal Está vendo Que ele não cresce Muito não Entendeu Ele fica assim Mas ele já está pronto Nossa Essa mola Vem com a pressão O nosso bifinho Está cheirando Pessoal Está cheirando E o nosso cuscuzinho Está aqui Olha O fumaceiro Já sobe aquele cheirinho Agradável Família Aqui eu irei Terminar esse vídeo Espero aí Que vocês tenham gostado Né Desse vídeo Né Preparando aí Um cuscuz Ao molho Ao molho Não Ao coco Né Não é o molho É o coco Cuscuz com É Cuscuz Com Coco ralado Né Em cima da massa Vocês acompanharam Todo o processo E também Um bolo Né É Um bolo De banana Canela Sem farinha de trigo Com aveia Um bolo de aveia Com creme de banana Com canela É Deveria usar O leite Eu usei Uma laranja Espremei uma laranja Dentro do bolo E vai Com certeza E vai ficar gostoso O bolo vai ficar gostoso Com toda a certeza Tchau pessoal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Não Eu vou mostrar pra vocês Vou tirar o bolo Do forno Que meu celular Tava descarregando a bateria Daqui a pouco Eu volto aí com vocês Antes de finalizar o vídeo Eu vou mostrar pra vocês Vou provar agora Do cuscuz Mas do bolo Eu já provei Comi ele quente mesmo Eu fui tirar ele quente Só quebrou aí Um pedaço aí Mas Está Está Uma delícia Nosso bolo Nossa Ficou muito gostoso Né pessoal Muito gostoso mesmo Agora Irei saborear Aqui do cuscuz Esse cuscuz Deve estar gostoso Tchau meu povo Beijo no coração Fui